Fala rapaziada! O pneu que você está comprando, será que é original mesmo rapaziada? Eu tenho certeza que você já se perguntou alguma vez e disse assim Rapaz, será que esse pneu é original ou é recapado, remoldado? Muita gente às vezes acha que foi até enganado e às vezes até é e não sabe Eu vou te mostrar o que é um pneu recapado ou remoldado e se o pneu que você comprou é original ou não Tem diferença de original para importado pessoal, porque às vezes ele é original e é importado Como é que funciona? O material, o pneu foi feito de uma vez só Sendo que ele foi feito lá no Paquistão ou se não, não sei aonde, na Tailândia Mas o pneu foi feito de uma vez por completo A borracha dele foi moldado em uma máquina de uma vez só E o recapado e remoldado, ele utiliza carcaças velhas de pneus novos Que já rodaram e no caso, eles tiram da moto, aí eles vão, tiram, lixam, todas em cima e colam uma borracha em cima Agora você sabe como reconhecer um pneu remoldado ou recapado? Primeiro um, eu vou explicar o que é um recapado Recapado, ele só tem borracha nova na parte que toca o chão Que é somente esse cocoroto da cabeça aqui, ó Tá certo? Essa parte aqui E o remoldado, pessoal, ele é... tem a borracha colocada em cima da carcaça velha De beira à beira, certo? Então esse é o remoldado, tá bom? Essa é a diferença Qual é o melhor? O remoldado é para ser melhor, depende da marca também, tá certo? Então eu não vou dizer qual é o melhor Tem muitas recapadas que elas são até muito boas O caminhão usa recapado, né? E eu fico me perguntando por que que eles multam a moto Se caso eles pararem e vejam um recapado ou remoldado na moto Se deixam fabricar, por que que é proibido assim, tá? O pessoal multa, né? Não é proibido em termos, né? Que a gente quer dizer Em termos eu falo difícil, coisa chique Rapaziada, é o seguinte, ó Primeiro um, o recapado O recapado, você vai perceber que ele vai ter uma divisa aqui, ó Ele vai ter uma divisa de emenda bem aqui, ó E se você fizer assim, você vai perceber como é uma Você vai prestar atenção que é uma capa colada em cima dele aqui E na lateral vai ter o nome da marca original do pneu mesmo Tipo assim, um Pirelli, um Levorim ou um Majom Coisa do tipo assim, tá certo? Estou só citando assim o que vai ter na lateral E o recapado ou remoldado Muitas vezes ele também vem com o nomezinho bem aqui, ó Às vezes dá o nome remoldado E outro tem, você pode procurar, ó Aqui, ó Esse daqui tem o nome ecológico, né? Aqui, ó Ecológico Na casa, o que eles querem dizer é que eles estão Assim, vamos dizer assim De certa forma, estão ajudando a natureza, né? Porque seria uma carcaça velha que ia pro meio ambiente e poluir E isso, de qualquer forma, é bacana, certo? É um serviço que eles fazem, um serviço bacana Aí, o que que acontece? Você procura na lateral do pneu Que você vai encontrar esse nomezinho aqui Pera aí, cadê, 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 ó Bem aqui, ó Ó Remoldado, pessoal Tá dando pra ver? Pronto, pessoal Tá certo? Esse daqui Olha só Porque muitas vezes você... Olha só o acabamento do remoldado desse, cara O acabamento desse daqui é o... O mesmo rastro Mesmo frisado do Vipal, né? Aquele Vipal 300, se eu não me engano Muito top pneu, muito boclarino original Esse remoldado aqui, ó Ele é aqui, ó Bem trabalhado Eu acredito que quem não conhecer Pode ser até enganado Sendo que Eu acho que é muito... Mas tem muita gente que É baixo do suficiente, né? Pra querer se dar bem Em cima de um pneu desse daqui Devendo ter como uma original Mas até o dono aqui Tava dizendo Jorandinho, mas é muito bem acabado esse pneu Né? Aí o chefe, bem trabalhado Então, pra você não confundir É desse jeito que você reconhece Um pneu recapado ou remoldado Ele vai ter o nome Ou o sinal de... E aí, Marcão? Valeu, rapaziada Tchau, tchau 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 Tchau